Eu aportei mais uma vez para o Maciel da cidade de Umarama jogar o laço E venhelo com o laço na mão E venhelo rodando o laço, tomara que ele acerta Vamos torcer para o Maciel para acertar esse laço Mas não foi dessa vez que ele acertou É isso aí, Maciel Umarama